O Benfica conquistou a primeira vitória na pré-temporada, no dia em que Luís Xipe Feira acabou por ser detido. Descobre tantas novidades do Benfica neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que abordou o passado, o presente e o futuro. Equipe canada. O Benfica cumpriu hoje o segundo jogo de treino da pré-temporada e alcançou a primeira vitória. Diante do Sporting Clube da Covilhã, os homens de Jorge Jus triunfaram por 2-0 no campo número 1 do Benfica Campos. Os médios, Paulo Bernardo aos 50 minutos e Chiquinho aos 69, apontaram os golos da equipa de Jorge Jus, que assim soma a primeira vitória na preparação para a nova época. Foi o segundo encontro de preparação das águias versão 2021-2022, com Jorge Jus a fazer alinhar o 5-11 inicial. Desta vez, parece que a aposta foi num sistema de 4-3-3. Elton Leite foi o guarda-rede titular. O quarteto defensivo foi composto por Gilberto, Samaris, Murato e Grimaldo. E, por sua vez, o trio do meio-campo esteve ao cargo de Julian Weigl, Pizzi e Adalto Arapt. A linha ofensiva ficou entregue a Jota, Val Schmidt e Carlos Vinícius. No entanto, até o intervalo, o Nulo mantinha-se. Mas é a verdade que as boas notícias são mesmo o regresso aos treinos de Carlos Vinícius. Foi na segunda parte que acabaram por surgir os golos. E, após o intervalo, as águias regressaram com um onço completamente diferente. O Odisseiro de Lacodimos foi o guarda-redes. A defesa foi composta por Tomás Tavares, Florentino Luís, Ferre e Gil Dias. Gabriel, Paulo Bernardo e Jetson Fernandes formaram o treino do meio-campo. Enquanto o ataque terá ficado entregue a Chiquinho, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo. Até agora, o Benfica ainda não divulgou vídeos sobre este jogo. E, portanto, é muito complicado perceber como é que correu a partida. É importante regressar às vitórias e tentar trazer alguma normalidade no plano esportivo num dia bastante complicado para o Benfica. O foco dos jogadores e a equipa técnica terá sempre de ficar no ralvado, pois cada vez mais se aproxima o início da temporada. Entretanto, já são conhecidos todos os adversários do Benfica na preparação para a temporada 2021-2022. O primeiro encontro aconteceu no sábado, no campo número 1 do Benfica-Campos, frente ao Benfica-B, onde a equipa principal perdeu por 1-0. Depois desta partida frente ao Covilhã, seguem-se mais seis desafios de preparação. Farense, dia 10 de julho, sábado, e Valencia-Chade, dia 13 de julho, terça-feira. Estes dois desafios terão lugar no Benfica-Campos, posteriormente mais três jogos no estado do Algarve, integrados no torneio do Algarve. As águias confrontam os belgas do Guente, 16 de julho. O Boa Vista, dia 18. E os atuais campeões franceses, o Lille, no dia 22. O Marcelo será o último teste do Benfica na presente pé-temporada, que vai marcar o regresso dos comandados Jorge Jus ao Estádio da Luz, no próximo dia 25 de julho, domingo, ainda com a hora a designar. Assim, as águias fecham a preparação no Estádio da Luz, com a possibilidade de contar com o regresso de público. Esta situação vai estar sempre dependente da evolução da pandemia nas próximas semanas. O objetivo dos homens de Jorge Jus é estar na máxima força para o arranque oficial da época, que acontece-se a 3 ou 4 de agosto, com a primeira mão da terceira pele eliminatória da Champions. A segunda mão vai decorrer no dia 10 deste mês. O Benfica vai ficar a conhecer o seu adversário dia 19 de julho, num surteio que se vai realizar em Iona, Suíça. Entretanto, Jorge Jus partilhou nas redes sociais um vídeo sobre o arranque da nova época e apelou à união de todos os benficistas. Vamos começar uma nova época, todos juntos somos mais fortes, vencer, 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 escreveu o treinador dos encarnados nas redes sociais. Agora já é um negócio oficial. Tiago Dantas é mesmo reforço do tom dela na temporada 2021-2022, ao ter sido celebrado um acordo de empréstimo entre o Benfica e o emblema beirão. Segundo informou o Benfica no seu salto oficial, o empréstimo é válido por uma época e não contempla a opção de compra. O médio de 20 anos esteve no Bayern-Bunique na última época, igualmente cedido pelo Benfica, clube ao qual está vinculado desde os seus 4 anos. Tiago Dantas percorreu todos os escalões de formação do clube, onde começou a jogar no Benfica B em 2018-2019. Isto tirou-se pela equipa principal na temporada seguinte, a 21 de dezembro de 2019, então, frente ao vitória de Setúbal, a conta da pataça da Liga. Em tom dela será uma opção a ter em conta para o treinador Paco Asterã, que já prepara a nova temporada. É certo que passar do Bayern-Bunique para o tom dela não é muito normal, mas também era importante Tiago Dantas, sendo emprestado a uma equipa onde pudesse realmente jogar e evoluir. Agora vai ter muitas oportunidades para poder jogar, o tom dela pode permitir a que o jovem médio possa ter maior regularidade, para jogar e estar mais próximo de assumir-se com uma mais-valia na equipa principal do Benfica. Pessoalmente eu tenho muita esperança neste jovem, acho que tem muito talento e qualidade, tendo aproveitado este ano para mostrar a sua capacidade e fazer uma forte candidatura para poder estar presente no plantel da próxima temporada. Já nas primeiras palavras, como jogador do tom dela, Tiago Dantas apresentou-se, sou um médico que preferencialmente gosta de jogar pelo clube central, sou um jogador que tanto ajuda a equipa quando tem bola, como quando não tem. Sei que venho para um clube em que os adeptos são muito ligados à equipa, e o que eu posso dizer-lhes é que vou dar tudo dentro de campo e que se vão divertir a vermos jogar a minha equipa. Há outro negócio fechário oficializado, o Benfica informou hoje que chegou a acordo com o Portimoniense para a venda de Henrique Chocu, o meio de 19 anos rumo ao Algarve depois de 8 épocas ao serviço dos encarnados. O Benfica vai ficar com 50% dos direitos económicos do jogador, que na temporada passada jogou pela equipa B pelos 23. O Benfica também anunciou o reforço para as equipas jovens, Mauro Ribeiro, em 18 anos, assinou contato com o Benfica, o jogador proveniente do Rio A fez 29 jogos na época passada, entre a equipa B e o Sub-23, tendo marcado 2 golos. Mauro Ribeiro, 18 anos, completa 19 em Outubro, é sénior de 1º ano e vai evoluir numa das equipas secundárias dos encarnados. O jogador começou a carreira no Penafiel e conta ainda com passagens pelo Porto, Dragon Force e Padruense. Estas contratações contam sempre com pouco risco, vamos ver no que é que vai dar. É sempre importante ir buscar alguns jovens com potencial, agora esperar para ver como é que este jovem este tempo vai evoluir. Amigo, agora não te esqueças a dar na caixa de comentários a tua opinião sobre as novidades do Benfica, ficaste contente com esta vitória do Benfica frente aos serranos e qual é que é a tua opinião sobre a atenção do Luiz Chipe Vieira. Estou muito curioso de saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não te esqueças de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Estou contato ao Porto. Naturalmente que a notícia do dia no universo benficista é a atenção do Luiz Chipe Vieira em causas transuspeitas de crimes de bula qualificada ao Fundo de Resolução Bancária e ainda há crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Luiz Chipe Vieira será ouvido por um juiz de instrução criminal que determinar posteriormente eventuais medidas de equação. O Benfica já emitiu um comunicado à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários em que confirma a existência de buscas às instalações no âmbito da investigação que envolve o presidente Luiz Chipe Vieira mas reafirma que nem a SAD nem o clube foram constituídos arguídos. Entretanto, depois de terminar o directo surgiu mais alguns desenvolvimentos muito importantes sobre todo este processo. É que, ao que tudo indica, o mandato de detenção de Luiz Chipe Vieira diz que o presidente do Benfica lesou a SAD do Clube da Luz através do desvio de comissões de transferências de jogadores. Isto de acordo com o Correio da Manhã o jornal revelou que os três jogadores envolvidos nas transferências estarão na base da acusação do Ministério Público envolvendo comissões de 2,5 milhões de euros. Trata-se de dois avançados paraguaios Cláudio Correa e Idélio González ambos provenientes do Rubinu e ainda o brasileiro César Martins. Depois da nota enviada à CMVM a direcção do Benfica publicou também no seu seto oficial um comunicado a propósito das buscas e a posterior detenção de Luiz Chipe Vieira na nota divulgada e emitida após a reunião de urgência esta tarde realizada no emblema da Luz deixa claro que todos os membros da direcção estão firmemente determinados a defender-se em qualquer reserva de forma coesa e como lhes compete os interesses do clube que esclarece no maior objetivo de investigação. Por outro lado, o Benfica é seguro que os elementos da direcção empenhar-se-ão em dar plena colaboração às entidades competentes no sentido de apurar a verdade até às últimas consequências. A finalizar, a direcção das águias garante ainda aos sócios e sapatizantes que a ambição, competitividade e gestão do clube se encontram asseguradas num respeito e observância das normas regulamentares estabelecidas nos estatutos. Mas já há grandes consequências para o clube da luz. As ações do Sport Lisboa e Fica Sá terminaram a sessão desta quarta-feira a afundar 5,52% para os 2,91 euros tendo afundado as perdas depois da detenção do presidente do clube. Esta foi a maior queda diária em bolsa registrada pelo clube da luz desde abril do ano passado. A Argentina derrotou a Colômbia nas grandes penalidades por 3-2 após o jogo ter finalizado empatado 1-1 e vai agora de fronte ao Brasil na final da Copa América. Embora a seleção da Argentina com Otamendi e Central do Benfica no 11 tivesse marcado logo aos 6 minutos com o golo de Lautaro Martínez a Colômbia não se deu por vencida e atacou até chegar ao golo do empate por Lís Dias. O jogo acabou por ser decidido na lotaria das grandes penalidades onde o guarda-redes argentino Emiliano Martínez esteve imparável a defender 3 castigos máximos. A Argentina vai agora de fronte ao Brasil do Benfica e de Everton na final da Copa América. Nicolás Otamendi utilizou as redes sociais para destacar o perfeito da Argentina em garantir a presença na final da Copa América. Vemos na final escreveu defesa. Otamendi e Everton vão assim encontrar-se na final da 47ª edição da Copa América que está agendada para o próximo dia 11 pela 1 da manhã em Lisboa no Estádio Maracanã no Rio de Janeiro. Grande salto do atleta do Benfica a menos do mês da entrada em cena dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 Pedro Pichardo lançou um sério aviso a toda a concorrência ao fixar na Hungria a melhor marca mundial do ano com 17,92 metros que passam a ser também a segunda melhor marca nacional da história. O atleta português do Benfica venceu a prova da Hungria com a marca 17,92 metros e ficou perto do recorde nacional 17,95 metros que o próprio estabeleceu. Pedro Pichardo já tinha a melhor marca mundial do ano com 17,69 metros alcançada em Madrid no passado mês de Junho numa prova no qual esteve presente Nelson Évora sem conseguir fazer qualquer salto válido. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo espero que tenhas gostado mostra aqueles daqueles que apou o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários esta é a primeira vitória. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Então amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!